Se eu não posso ver, eu fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria Meu sonriso na tua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Que eu não tô bem Será que não cabe nessa mala aí também?